Fala gurizada, Liz HQ, estou aqui com mais um unboxing do canal Porto HQ, há muito, muito tempo atrás eu fiz um unboxing aqui no canal, na realidade eu fiz 3 unboxings de 3 omelete box, que eu comprei lá em 2017, se não me engano, então faz muito tempo que eu não faço unboxing, mas eu recebi uma caixa e decidi fazer um unboxing, é uma caixa que eu estava bem ansioso para receber, de certa forma tem a ver com omelete box, porém não é uma omelete box, logicamente, porque ela foi descontinuada, se eu não me engano, em 2019, enfim, isso é irrelevante agora, mas tem a ver com o site omelete de certa forma, para quem não sabe, o site omelete é um dos sites mais antigos aí, nerds da internet brasileira, eu acompanhei eles desde 2001, eu acho, atualmente eu não acompanho muito, mas sempre teve uma pessoa lá que eu sempre gostei muito, que é logicamente o Érico Borgo, que um dos 3 ali era o que eu mais gostava, que eu mais concordava com as opiniões, e eu sempre me identifiquei muito com ele, de certa forma eu tenho uma personalidade bem parecida com o Érico Borgo, e eu sempre me identifiquei muito com ele, e ele infelizmente saiu do omelete, ou felizmente, depende da ótica que se vê, e ele saiu, eu acho que há uns dois anos atrás, ficou um pouco off da internet, retornou e criou a própria produtora, que no caso é a Ruro, e lá na Ruro ele decidiu lançar um livro, que de certa forma é um livro autobiográfico, o Nerd, onde ele conta aí a sua história, junto com a cultura nerd, como a cultura nerd influenciou ele ao longo da vida, e logicamente eu queria muito conferir esse livro, ele foi recém lançado, e ele lançou inicialmente um projeto de financiamento coletivo para o livro, e logicamente eu apoiei, e chegou agora a caixa com as recompensas de uma das categorias lá do financiamento, no caso eu peguei um dos projetos, o segundo mais caro, eu queria receber tudo ali, porque eu gostei muito do conteúdo, o Érico Borgo tem uma curadoria excelente, é ele que cuidava da Omelete Box, na época que ele trabalhava no Omelete, e basicamente no mesmo conceito aqui, ele fez uma caixa com o livro, logicamente que o conteúdo principal é o livro, então o meu maior interesse era o livro do Érico, ele lançou agora, inclusive tem uma versão avulsa do livro já disponível na Amazon, e enfim, chegou a caixa, chegou ontem na realidade, no dia 25 de abril, eu decidi gravar, consegui um tempé aqui emprestado para poder gravar, estou no improviso aqui, a qualidade do vídeo, vocês me conhecem, não é muito boa, porque enfim, sou um canal pequeno, não tenho todo o equipamento, a iluminação está bem precária, mas espero que gostem do conteúdo, então vamos lá, eu deixei no plástico ainda para fazer mistério, mas vamos tentar abrir aqui, não sei se tem alguma arte na caixa, para quem conhece o projeto, provavelmente já sabe o conteúdo, o próprio Érico já fez um unboxing lá no canal da Ruro, então, para quem conhece o projeto já sabe, mas para quem está conhecendo o projeto aqui pelo canal, então, ah, está de cabeça para baixo, vamos abrir aqui, tem uma pequena arte aqui na caixa, ó, caixinha bonitinha, bonitinha, temos aqui o Nerd, que é o nome do livro, é importante deixar, frisar isso, esse é o nome do livro, temos aqui uma arte, Nerd quando tudo era mato, muito bom, porque o Nerd, o Érico Borgo é o Nerd raiz, né, abrindo aqui, bem fácil de abrir, não sei qual é a melhor posição para a gente olhar a caixa aqui, bom, acho que assim, né, bom, plástico e proteção, temos incontáveis colecionáveis, então, deixa eu ver o que eu peço, bom, vou pegar primeiro o busto, né, que não tem muito, acho que uma das principais peças aqui do conteúdo, deixa eu ver se eu pego na posição correta, olha, a iluminação não está das melhores, mas, temos aqui o Bárbaro, que é um busto, ah, está tudo embalado, achei que ia sair de cara e apareceu o Conan aqui, já dei spoiler aí do busto, deixa eu abrir aqui, só um pouquinho, Ah, uma peça bem robusta, não sei qual é exatamente o material, mas deve ser totalmente metálico, né, bem pesada, bem robusta mesmo, e temos aqui o Conan, o Bárbaro, um dos personagens mais icônicos, tanto da literatura, quanto da cultura pop, né, temos aqui, vou deixar de lado aqui, aí temos também mais dois colecionáveis relacionados, não, um deles é relacionado ao Conan, né, que é a espada do Conan, miniatura 1 para 10, e mais um botão aqui, uma moeda, nem sabia desse item, temos aqui a espada, acho que essa é a espada do Conan, ou não, essa é a Excalibur, eu acho, temos duas espadas, essa é a espada do... essa aqui é a Excalibur, eu estou perdido aqui nas espadas, vou deixar aqui de lado, para vocês ouvirem uma risada da minha filha, que está acompanhando aqui a minha gravação, e aqui temos a segunda espada, que essa sim é a espada do Conan, e se eu não me engano, tem um encaixe aqui que o Eric Borg mostrou, que dá para encaixar a espada no busto, cara, ficou muito legal esse aqui, o busto em si, eu não gosto de bustos, sinceramente, eu prefiro action figures inteiras, estatuetas inteiras, mas, tenho que confessar que esse busto aqui está sensacional, sensacional, com certeza vai ficar na estante, lindão. Aí temos vários outros itens, temos aqui um imã de geladeira, com a capa do livro, uma arte exclusiva para quem apoiou o projeto, né, então, o livro está à venda na Amazon, só com uma capa diferente, e essa aqui é a capa do livro, a gente já vai mostrar o livro assim que a gente chegar nele, aqui, temos aqui alguns pins, eu não costumo usar pins, mas quem sabe eu usei. Vou deixar aqui do lado também. Temos aqui umas estações nerds para qualquer ocasião, esse é um livrinho bem interessante, que, basicamente, tem várias frases no livro sobre a cultura pop, né, relacionado à cultura pop, ó, uma da Dolly aqui, continue a nadar, então, é referência, são frases clássicas aqui do cinema e da cultura pop em geral, né. Ao infinito e além, né, referência para o Stories, com certeza eu vou ler, muito legal. Então, vamos ver, temos o tradicional colado, colado, posso chamar de colado? Aqui temos cartela de adesivos, alguns adesivos do livro, Deep Nerd, um D20 clássico também, né, botão de lado aqui, tá ficando uma bagunça, mas, isso aí, não tenho muita experiência com o box, né, então, tenho uma caixinha aqui, aqui, pegando lixo no chão aqui, depois eu não... O que que é essa caixa? Agora eu não lembro. Ah, caneca! Ah, boa, boa! Deixa eu abrir aqui. Como é que eu abro sem estragar a caixa? Eu não sei. Ah! Deixa eu abrir aqui. Não find a cup of coffee. Merda. Eu não sei exatamente qual é a referência da caneca. Com menos um ponto na minha carteirinha nerd, aí. E pior que eu assisti o unboxing do Erico e ele explicou, né, mas enfim. Deixa eu botar uma dourada aqui. Temos, por último... Ou melhor, ó, ainda tem mais dois índices. A camiseta e um pôster. De fato, temos o pôster aqui, novamente, da arte de capa do livro. Lindona essa arte. Na realidade, são dois. Olha só. GORB? Não peguei a referência, mas tudo bem. A origem do Bárbara. Tá, ok. Temos a camiseta. Deixa eu abrir aqui. Camiseta GG, porque eu sou nerd raiz, né? Então eu visto GG. Lindona a camiseta. Ah, não dá pra ver direito, porque o ângulo da câmera não dá dos melhores. Mas... Esse aqui me gostei bastante também. Ai! Fiz um pequeno corte aqui, porque a minha filha mexeu na câmera. Mas tudo bem. Tudo sob controle. Agora, o último item da caixa, né? Que, basicamente, é o item mais importante. E, cara, vem com uma capinha muito linda. Muito linda. Gostei muito. Eu não tinha visto essa luva aqui. Cara, muito bom. E... Ah! Não tô mostrando direito. A minha auxiliar aqui tá me alertando que eu não tô mostrando direito. Segura a câmera aí, filho. Nerd. O Projeto Ruro, que é a produtora, né? Do Ericko Borgo. E aqui temos o livro Eu Sou Fã e Quero Nerd. Frase... Frase clássica aí do Ericko Borgo, né? E que representa, logicamente, todos os nerds, né? Todo nerd, todo fã, né? Que é um service. Nerd. Ericko Borgo. Minhas Jornadas dos Sonhos de Infância A Maior Evento da Galáxia e Além. Então, esse é o livro aqui. Nerd. Eu Sou Fã e Quero Service. Claro. Frase clássica, né? Do Ericko Borgo. E... Enfim, um livro bem robusto, olha só. Vamos ver quantas páginas. Com certeza vai entrar aqui na minha prioridade de leitura desse ano ainda. Quero ver se eu leio ele ainda esse ano. Quatrocentas e... Aqui no final não tem páginas, mas... Quatrocentos e Quinze páginas. Bem robusto. Bem bonito o livro. Tô bem curioso pra ler. E esse foi o meu unboxing aí da caixa Nerds, desenvolvida pelo Ericko Borgo e logicamente pela sua produtora, a Ruro. Inclusive, eu recomendo muito o canal lá da Ruro. O Ericko Borgo tá fazendo ótimos, ótimos vídeos de conteúdo. Excelente. Eu não tô conseguindo botar na capinha. Depois eu boto com calma. E agora pra encerrar o vídeo, eu vou... Conforme eu mostrei lá no meu unboxing de 2017, eu mostrei um pouquinho do meu escritório, né? Do meu cantinho Nerd. E eu vou fazer o mesmo agora, em 2022. Porém, eu tô num lugar diferente. Eu me mudei em janeiro. Me mudei pra um apartamento aqui mais próximo do meu serviço, né? Foi uma... Uma escolha aí da minha e da minha esposa morar um pouco mais próximo do serviço. Então, a gente se mudou. Basicamente, o conteúdo do meu cantinho Nerd é o mesmo. Então, a gente tem aqui... Começando aqui com o meu Setup Gamer, né? Monitor, meu PC Gamer. Aqui é onde eu jogo e gravo meus gameplays. Aqui eu tenho duas mesas de apoio, onde eu tenho colocado algumas revistas que eu tô lendo no momento. Alguns livros. Eu terminei recentemente o Bram Mark Moore, do Robert Howard. E tô começando agora o livro sobre a escrita do Steve King. Tem alguns box aqui, Senhor dos Anéis, Star Wars. Aqui tem onde eu improvisei pra gravar aqui o nosso unboxing. Aqui são revistas que eu quero reler e que eu pretendo descartar, né? Abrir mão delas. Porque basicamente são revistas informativas, né? E que estão ocupando espaço na minha coleção aqui. E aqui é onde tá a minha coleção de quadrinhos e livros. Tem bastante coisa. Tem aqui a estante de quadrinhos. Que tá meio envergada aí devido ao peso. E aqui eu tenho alguns livros. Game of Thrones. Penalty. Alguns livros. Alguns livros que eu pretendo... Alguns quadrinhos que eu pretendo priorizar esse ano, né? Algumas mensais, mensais. Aqui tá o... O grosso da coleção tá nesse armário aqui. Que eu não consigo fechar agora. Temos alguns encadernados da Marvel, que eu gosto bastante. Mais livros. Aqui tá a minha coleção de Conan, né? Do Pipoca e Nankin. Edição excelente. Logicamente top. Não podia faltar na minha coleção. Mais algumas mensais. E basicamente toda a minha coleção tá aqui. Tem apenas uma caixa aqui. Que tá aqui do lado. E... Tem alguns formatinhos que eu não sei se eu vou manter ou não na coleção. Que tá numa caixa. Mas o grosso da coleção tá justamente nesses dois... Dois armários aqui, né? Na estante. E no armário. Tentei manter apenas dois. Mas eu vou ter que trocar futuramente. Eu vou ter que comprar uma estante. Na verdade é um plano já. Que eu tenho há bastante tempo. Trocar esses dois móveis, né? Pra uma estante mais robusta. Que caiba toda a coleção. E já tá faltando espaço, né? Logicamente. Aqui, por exemplo. Eu já tô tendo que colocar mais livros em frente aos outros. Aqui são compras recentes que eu fiz. E tem a coleção do Harry Potter. Que eu comprei... Eu comprei meio que na empolgação. Eu achei essa coleção muito bonita. Daí decidi comprar. Eu tô vendo os filmes com a minha filha. Daí eu decidi comprar justamente pra ler com ela os livros. Espero que ela goste. E eu também pretendo logicamente ler, né? Comprei tanto pra mim quanto pra ela. Então é isso aí, gurizada. Esse foi o meu unboxing aqui da Caixa da Ruro. Tá uma bagunça aqui. Foi bem improvisado esse unboxing, né? A iluminação com certeza não ficou das melhores. Porque eu tive que contar apenas com a iluminação do ambiente aqui, né? Do apartamento, do meu escritório. Então, como eu comentei, eu não tenho equipamento profissional pra gravação. Eu peguei emprestado o tripé. Peguei do serviço, na realidade. E vou ter que devolver já amanhã. Mas já me auxiliou aqui na gravação. Espero que tenham gostado. Comentem. Avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.